Agora que estão 16 em D.P.K, ele fala o seguinte, uma abelha rainha dividiu as abelhas de sua colmeia dos seguintes grupos para a exploração ambiental, um composto com 280 batedoras e outro com 360 engenheiras. Sendo você a abelha rainha, sabe que cada grupo deve ser dividido em equipes constituídas de um mesmo número e maior possível. Então o maior, olha só, você vai pegar, você tem 288 batedoras e 360 engenheiros. Você tem então um total de 360 mais 280, você vai ter então de 648, é isso? 648 abelhas para dividir depois em grupos. Mas antes disso, eu quero saber quantas abelhas vai ter por grupo. Então, cada grupinho vai ter quantas abelhas. Então, para saber o número de abelhas que eu vou ter, eu vou ter que fazer o quê? Tirar o MMC, o MDC, beleza? Que é o maior divisor comum, eu vou tirar o MM, o MDC. Depois que eu tirar o MDC, vou ver quantos grupos eu vou conseguir formar, tá? Então primeiro, eu vou descobrir quantas abelhas, no máximo, pode ter em um grupo. E como eu faço isso? MDC, que é o maior divisor, né? Então, vou fazer pelo algoritmo de Oplit, tá? Só para a gente poder aprender a usar ele também, tá? Ah, Sander, eu fiz pelo... Dividindo tudo junto. Não tem problema, cara. Não tem problema. Então, eu tenho 360 e 288. Então, vamos dividir aí. Tem aluno que não gosta muito do decimento, por dois motivos. Uma que ele fala que não consegue compreender, e a outra porque é divisão. Nem todo mundo gosta de dividir, tá? Acontece muito isso. 360 dividido por 288. Vai dar o quê? 1, não é isso? 1. 1 vezes 288. 288. Faltou quanto para chegar a 360? 72? 72. Vou pegar esse 72 e vai vir para cá. 72. Tá? Quanto é 288 dividido por 72? Dá conta? 4. 4. 4 vezes 72. 280. 288. Para chegar a 288, faltam nada. Então, se deu zero, o cara que está aqui já é quem? O MDC. Então, cada grupo deve ter 72 abelhas. Tá? Então, eu vou pegar já a opção para marcar o MDC 72. Tá? E, se tiver mais de uma, eu vou agora achar o número de grupos. Como eu posso fazer para achar o número de grupos? Eu posso pensar o seguinte, ó, uma delas é, igual fizemos em umas questões anteriores a essa aí. 288 dividido por 72 dá 4 grupos e resta o zero. Então, em 288 eu posso tomar 4 grupos com 72 abelhas. 360 dividido por 72, eu vou ter o quê? 5. 5 grupos com 72 abelhas ali. Ou, você poderia somar a quantidade de abelhas todas e dividir por 72, beleza? Então, você pode fazer o seguinte, 360 mais 288. 8. 8 mais 6, 14, vai subir um, 3, 4, 6, 648, dividido por 72, tá? Não podia dividir separado, tudo junto. Para achar o número de grupos, é 648 por 72, não é o quê? 9, né? 9, ó. 9 vezes 2, 18, ficou 8 e vai 1. 9 vezes 7, 63, com 1, 64. Subtrai, resta o zero, beleza. Então, eu tenho 9 grupos e cada grupo com 72 abelhas. Que opção tem isso aí? Vamos ver aqui, que opção tem isso aí. Letra A, 8 grupos e 81 abelhas. Letra B, 9 grupos e 72 abelhas. Então, ficou gabarito letra B aí, beleza? Gabarito letra B, tá? Na questão da E.A., é uma questão teórica que a gente vai analisar item por item. Item por item, opção por opção, tá? Questão 17, E.A., a assinária alternativa falsa. O que é falsa? Se dois números são primos, então eles são... Então eles são... Caraca, essa questão é... Nós fizemos já, cara. Nem dessa parte, era da parte de números primos. Mas vamos lá, vamos fazer ela. Deve estar aqui de novo. Ó, se dois números são primos, então eles são primos entre si? Sim, lembra? Todo número primo são primos entre si. Isso é fato, tá? Então letra A, é verdade. Letra B. Letra B, ele fala o seguinte, ó. Se dois números primos... Ó, dois números primos entre si, podem ser primos? Sim, podem ser primos. É verdade. Agora, se ele falasse o seguinte, dois números primos entre si, só serão... Isso só seria verdade se eles fossem necessariamente primos? Não. Todo número primo é primo entre si, mas a recíproca não é verdadeira. Todo número primo entre si tem que ser necessariamente primos? Não. Então, quatro não é o número primo, e o três é. E eles são primos entre si. Beleza? Então, certeza verdadeira. Tá? Letra C. Um número par e outro limpa podem ser primo entre si? Acabei de dar um exemplo. Quatro e três são primos entre si. Um número par e limpa. Verdadeiro. Sobrou só a letra D. Vamos lá, letra D? Se dois números são primos entre si, então eles são necessários primos? Não, não foi o que eu expliquei nesse item aqui para verificar que ele era verdadeiro. Eu acabei falando que é falso quando eu falo que para o número ser primo entre si, necessariamente que tem que ser primo? Não, cara. Não. Um número par e o três, acabei de dar um exemplo, eles são primos entre si e eles não são primos. Tá? Então, lembra D, tá? Já tínhamos feito essa questão lá em números primos, tá? Perdão aí. A questão acabou aparecendo aí de novo aí na nossa lista. Tá? Vamos lá. Então, questão 18. Uma questão bem legal aí. 18, né? Vamos lá. Questão 18. Deixa eu completar aqui. 5. E aqui tem 7. Ele quer saber o MDC, porque eu vou ler ela, tá? MDC entre x e y. Então, isso já acontece. X não 18. Essa, né? A forma fatorada de um número natural x é 2³ vezes 3 vezes 5². E a forma fatorada de um número natural y é 2⁴, 3² vezes 5 vezes 7. Beleza? Então, podemos afirmar que o MDC de x e y é... Então, MDC. Eu vou pegar os fatores primos comuns, comuns de menor expoente. O 2 é um fator primo comum? Sim. E quem tem o menor expoente? 2³. Então, 2³. 2³. 3³ vezes... O fator primo 3 é comum? É. 5ª menores expoente, ó. 3¹. Vezes... O fator primo 5 é... Comum? É. Aparece nos dois. 5ª menores expoente, ó. 5¹. 2³. 8³. 3³ vezes 5, 15. 8 vezes 15, 120. Fechou? 7,20. Vamos lá para as opções. Opções. É... Letra A, 102? Não. Letra B, 7,20? Sim. O gabarito, letra B. Tá? Vamos colocar essa questão aqui um pouquinho mais pra cima aqui do fuzileiro. Então, 19, fuzileiro. É... Essa questão aqui teve um número bem grande de erro, não de acerto, tá? Essa questão aqui do fuzileiro aí. É uma questão um pouquinho antiga, eu acho que ele é de 2006, acredito eu, tá? 2006. E ela teve um grande número de erro, tá? Na hora eu vou comentar, eu falo o seguinte, na entrada de um porto, há um farol e duas boias luminosas, tá? Para assinalar os pontos mais perigosos para a navegação. O farol pisca a cada 15 segundos. Uma das boias pisca a cada 30 segundos. E... E a outra boia a cada 40 segundos. Num dado instante, o farol e as duas boias piscam ao mesmo tempo. Então, cara, ele tá falando em acontecimentos sucessivos. Piscaram agora, daqui a quanto tempo vai piscar de novo e assim vai. De tanto e tanto tempo nós vamos piscar juntos novamente. Como ocorrer esse tipo de situação? É em BMC. Só que além disso, ele fala o seguinte, quantas vezes, em uma hora, ocorrerá essa situação? Aí, tem aquele aluno já bem atento, que ele leu o enunciado, ele já mentaliza o que ele vai ter que fazer na questão toda. Tem aquele aluno que ele tá nervoso na hora da prova. Ele faz a questão, o que ele já acha, ele olha e vê se tem em marca. E aí isso pode ser perigoso, tá? Pode ser perigoso aí. Pode não ser o que ele pensou ao de cara. Então, ele falou que o farol pisca a cada 15 segundos. Uma das boias a cada 30 segundos. E a outra a cada 40 segundos. Tá? Olha, aquele aluno que ele guarda muita teoria, ele, de vez em quando, sai na frente de outro aluno. Não quer dizer que se eu faturar isso aqui tudo, ah, o cara é maior do que eu. Não, ele só guarda o processo. Ó, o MMC é entre 30 e 15, é 30. E o MMC entre 30 e 40, eu ia tirar o zero e ia fazer o MMC entre 30 e 4, que é 12. É que se tem um zero, é 720. Então, se eu decompor isso aqui, já sei que o MMC vai ser 720. Então, cuidado, olha só. Vamos achar que o MMC, o MMC entre 15, 30 e 40. Tá? Vamos lá. Por 2? Sim. 15 não pode. 30 por 2, 15. 40 por 2, 20. Então, no MMC, eu não me preocupo em ficar pensando se pode ou não pode. Se decompor é normal, cara. Depois multiplica aqui que é o MMC. Acabou. MDC porque ele está analisando se é ou não é. Tá? Então, aqui, ó. É por 2. Tem. 15. 15. 10. Por 2, ó. 15. 15. 5. Eu gosto de dar ordem. Agora, por 3. Por 3, tá? 5. 5 e 5. Por 5. 1, 1, 1. Apareceu 1 em todo mundo? Está satisfeito da decomposição. E o produto aqui é o meu o quê? MMC. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Pô, está aqui na questão anterior. Esse aqui mesmo. Vou dar 720. Beleza? 720 por quê? Segundos. Tá? Segundos. É 720 segundos. Agora, vamos ver aqui o que aconteceu. Aí, muito aluno marcou isso aqui. Não é isso que ele está perguntando. Ele está perguntando o seguinte, né? Quantas vezes, em uma hora, isso aqui aconteceu, tá? E eles piscarem simultaneamente. Ele piscou junto a cada 120 segundos. Ele piscou agora. Aí, daqui a pouco, a cada 120 segundos, eu sei. Daqui a dois minutos, ele pisca novamente. Depois, dois minutos. Depois, dois, 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 e vai embora. Se eu fizesse passar pra minutos, você já reparou aqui. Isso aqui, vai aparecer. Dois minutos ocorrem quantas vezes em uma hora? Trinta vezes, tá? Mas, você podia pensar o seguinte, tá? Lembrando que 120 estava na letra E. Só que não é 120 segundos na letra E. A opção a ser marcada é quantas vezes isso aqui ocorre. Então, olha só, se lembrar, é o seguinte. Se eu não passei pra minuto, eu sei que uma hora tem quanto? 3.600 segundos. 3.600 segundos. Então, basta eu dividir 3.600 segundos por 120. Então, 3.600 dividido por 120. 3.600 dividido por 120, 3. 3 vezes 720, 360. Pra chegar a 360, 0. O 0 que sobrou vem pra cá. Então, 30 vezes. 30 vezes. Tá, então cuidado, cara. Então, o aluno que foi apreensadão, não voltou pra ler o enunciado quando ele achou esse 120, ele bateu o olho na opção. Opa! Letra E. Não, cara. Letra E não é 120 segundos. É 120 vezes. Tá? Letra A, 30 vezes aí. Tem que saber quantas vezes teve a ocorrência de piscar simultaneamente. Tá? Vamos lá. Vamos lá fazer a 20 aí da Etã. Vamos lá? Vamos lá. Questão 20 aí da Etã, como eu já falado, tá? Então, ele fala o seguinte, ó. Três irmãos, Pedro, Lúcia e João, moram distantes de seus pais. Entretanto, periodicamente, os visitam. Pedro visita de 15 em 15 dias. Lúcia de 10 em 10 dias. João de 25 em 25 dias. Eles se encontraram na casa de seus pais. a casa, então, de novo, aquele acontecimento sucessivo. N e C, tá? Então, aqui vamos calcular o N e C. O N e C entre 15... 15, 10 e 25, né? 15, 10 e 25, aí. Vamos lá. Vamos decompor aqui, ó. 15, 10 e 25. Por 2. O 15 não pode. 10 por 2, 5. E aqui vou repetir o 25, que eu não posso. Próximo fator primo. 3. Aqui vai dar 5. 5. E aqui o 25, só repetir. Agora, qual o próximo? 5. Então, dividido por 5, eu vou ter 5 dividido por 5. 5 dividido por 5, 1 também. 25 por 5, dá 5, né? 5. Agora, eu vou ter 5 ainda. Aqui eu vou estar satisfeito, satisfeito. 5 por 5, 1. Ficou satisfeito. Agora, basta multiplicar aqui, ó. Geral, nós teremos o N e C. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 5, 150. Então, eles visitam os pais deles a cada 150 dias. Que eles chegam o quê? Juntos lá. Por exemplo, o cara visitou hoje. Eles visitaram hoje. 15. Um de 15 dias, 15 dias. Outro de 10 dias. Outro de 25 e 25 dias. Hoje eles visitaram. Esse encontro dos 3 juntos na casa dos pais, só ocorre a cada 150 dias. Porém, sozinhos ou visitam vários dias aí, tá? Várias vezes aí no ano, tá? Juntos, só a cada 150 dias aí. Vamos lá. Que opção tem 150 dias aí? Gabalito, letra B, né? 150 dias. Então, a questão 21 da NK, tá? E fala o seguinte, né? Ele me deu isso aqui. Então, o que eu tenho no quadro é o seguinte. Ele fala pra mim que o MMC entre A e B deu 672. Porém, o A é esse número aqui. E o B é esse. Só que nem o A e o B estão na forma o quê? Fatorada. Então, o A na forma fatorada, a fatoração completa, o A ficaria assim. 16, né? O B é 2 à quarta, 2 à quarta, vezes 3 elevado a K. O B, ele é igual a 2 elevado a P, vezes 21. 21 é o quê? 3 vezes 7. Então, fatorei já ele. Tá? E eu vou fazer igual uma outra questão que tinha na folhinha. Vou decompor esse cara e comparar com a regra de mesma... O MMC. Vou pegar o comum de maior expoente e o no comum, tá? Então, 672. Vou decompor ele aqui mesmo. Por 2, dá quanto? 336. Confere. Por 2, vai dar o quê? É... 168. Vamos ver que é 168. Por 336, dividido por 2, vai dar 1, sobra 1. Baixo 3, vai dar 6, sobra 1. Isso. 168. O meu. Por 2, dá quanto? 84. Por 2, 42. Por 2, 21. Por 3, dá 7. Por 7, dá 1. Fechou? Então. Fechou aí. Tá? Então, o 672 na forma fatorada, ele é 1, 2, 3, 4, 5. 2 à quinta, vezes 3, vezes 7. Beleza. Beleza. Agora, eu vou olhar as opções, porque ele fala alguma coisa, algumas relações entre P e K ali, pelas opções. Então, na letra A, ele fala assim. P. P é divisor de P, 2 elevado a P, vezes 21. Pode ser. Vamos ver. Vamos analisar o meu porão. Tá? Primeiro, eu vou achar quem é P e quem é K ali. 3 elevado a K é divisor, é divisível. Por 2 elevado a P. Cara, esse aí, eu já sei que não é. Não seria divisor. Tá? Só se o K for 1. É igual com esse tipo, né? Só se ele for 0. Não. Se o K for 0, a gente parte disso aí. Então, olha só. Ele fala aqui também. P vezes K. P vezes K é músculo de 3. P menos K é 4 vezes K. Então, olha só. Vamos lá. Ó, agora vamos comparar. Deixa eu colocar aqui o celular. Vamos comparar. O K tem a mesma base. O MMC entre 2 ou mais números, são os fatores primos comuns, elevado ao maior expoente. Olha só. Aqui eu tenho o expoente 4. E no MMC eu pedi o expoente 5. Se é 5, isso quer dizer que o P só pode ser o quê? 5. Então, P vale 5. Beleza? E P vale 5. Agora, 3 e 3 elevado a K. Então, olha só, cara. Lembrando o seguinte. O K pode ter dois valores. O K pode ter dois valores. Deixa eu só ver no enunciado se tem alguma restrição para P e K. Você fala se P e K são diferentes de zero. Vou ver que o enunciado. K é diferente de zero. Ele fala no enunciado. Então, eu garantio que esse K não pode ser zero. Sabe por que eu fui no enunciado? Porque, olha só. Se o K for zero, esse número aqui, o número A, é simplesmente o número 32. Porque eu pego comum e não comum. Se o K for zero, 3 elevado a zero vai dar 1. 1 vezes 2 à quarta, 2 à quarta. Aí, o K seria igual a 1. Porque já que aqui eu tenho 3 elevado a 1, eu posso pegar tanto esse ou esse, se o K for 1. Então, já que o livro já falou enunciado que o K é diferente de zero, eu posso afirmar que o K é 1. Beleza? Agora sim. Vamos para as nossas opções. Vamos analisar uma a uma. Quando eu li para você, eu já mentalizei que o 1 aqui já é. Vamos lá. Eu acho que é letra D. Vamos ver? O K é divisor de 2 elevado a P vezes 21. Cara, não é. Porque, olha só. P é um divisor. Ou seja, ele fala que o P é divisor desse cara aqui. De 2 à quinta vezes 21. Divisor é o seguinte. Esse cara aqui dá para dividir por 5? Não, não dá, cara. Porque 2 à quinta é 32. 32. 32 vezes 21 vai dar o número que termina em 2. Para ser divisível, o número para ser divisível por 5, por 5, ele tem que ser, tem mais 0 ou 5. Mas você não precisa fazer isso tudo, não. Sabe por quê? Aparece um fator 5 aqui em cima? Ou um múltiplo de 5 ali em cima? Não. Então é divisível. Por que eu sei que, por exemplo, aqui? Por que eu sei que... Deixa eu pegar aqui o número aqui. 5 à terceira vezes 2, vezes 7, é divisível por 35, por exemplo. Sandro, é divisível por 35? Sim. Sabe por quê? Porque, olha só. Só vou te mostrar aquele negócio. Vou ligar para o expoente. Tem base 5? Tem. Tem base 7? Tem. 5 vezes 7 dá para 35. Então, se aparecer bases que o produto deu número, É divisível, cara. Por exemplo, se tivesse assim, ó. É divisível por 5? É aqui, ó. Apareceu o fator primo 5 aqui. Então, esse cara, se esse número grande dividido por 5, daria isso aqui, ó. Como quociente. Beleza? Vamos analisar muito não, assim, achar que era um número dividido não, tá? É só ver algumas reaminhas aí. Então, já sei que a letra A é falso. Já sei que a letra A é falso. Vamos lá para a letra B? A letra B, ele fala o seguinte, ó. A letra B, ele fala assim. 3 elevado a K é divisível por 2 elevado a P? Ele está falando que 3 elevado a K divide exatamente isso aqui, ó. Pô, 3 elevado a 1 divide 3. 3 dá para dividir para 2? Não, cara. Não dá divisão inteira. Então, não é divisível. Não é divisível. Um número para ser divisível por outro, tem que dar resto o quê? Zero na divisão, né? E ali você tem um número fracionário, ali não dá para dividir. E não é inteiro, é natural ele. E não dá um resultado inteiro, né? Porque não são números inteiros. C, P vezes K é múltiplo de 3? Não, cara. Ó, o P é 5. O K é 1. 5 vezes 1 dá 5. 5 é um múltiplo de 3? Não. 5 dá para dividir exatamente para o 3? Não, a divisão não é exata, tá? Não é divisível. Não é múltiplo, quer dizer. Letra D. Aí ele fala o seguinte, ó. P menos K é igual a 4 vezes K. Vamos ver, ó. Quem é P? 5 menos 1 é igual a 4 vezes 1. 5. 5 menos 1 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. A igualdade que está suspeita é verdadeira. Então, gabarito letra D. Isso deve ficar aí uma questão antiga. Vamos lá. Questão 22 do soldado especialista de aeronáutica. Uma questão teórica aí. A gente vai ver com cuidado aí. Cada item aí. Cada item aí. Então, não dá mal. Ó. Se X é divisível por Y, então o MDC de X e Y é X? Não, cara. Olha só por quê. X é maior que Y. Você quer ver nada? E X é divisível por Y. Lembra? Se X é divisível por Y, quer dizer o seguinte. X é múltiplo de Y. O MDC entre múltiplos é o menor. Vamos conferir isso, é verdade? Vou pegar aquele mesmo exemplo que eu coloquei lá. 10 e 2. Aqui, ó. Ó. Por 2. Dá 5 e aqui dá 1. Dá para ter mais algum divisor comum? Não. Pode ver que deu 2. Foi o menor. Pode pegar outros números que vai dar certo. Tá? Então, já sei que isso aí é mentira. Para ser verdade, se o CMDC é igual a Y. Só que não foi. Letra B. C e D, ó. Vou analisar rápido. A gente não dá mole aí. Então, já sei que isso aqui foi falso. Ele quer ver verdadeiro. Parece que foi falso. Vamos lá. Letra B aí. Vamos lá. Letra B. Letra B, ele fala o seguinte, ó. O MNC entre X e Y é sempre igual ao produto X vezes Y? Não, cara. Vimos isso várias vezes. Que o MNC entre dois números só será o produto entre eles, se ele for o que mesmo? Primos entre si. O produto dos números só será o MNC quando são primos entre si. Então, falso. Tá? Sentença falsa. Tá? E o que sempre será, pô? Então, seria muito simples o MNC, né? Ah, só vou explicar o nome. Então, ó. Letra C. O MNC entre X e Y é sempre um divisor do produto X e Y. Parece que é verdade isso aí, tá? Vamos ver aqui? Vou escolher dois números quais que é. Sei lá. Doze e quinze, por exemplo. Por dois, dá seis. Por dois, dá três. Repete quinze. Por três, dá um. Aqui dá cinco. Por cinco, um. E aqui dá um. O MNC deu quem aqui, ó? Ó. O MNC deu quatro, doze, sessenta. Confere. Confere. Sessenta. Sessenta. Vê esses números. Sessenta divide doze. Divide. Sessenta divide quinze? Sim, divide. Então, os números sempre... No MNC, os números sempre serão divisores do MMC entre eles, tá? Então, você pensa ver. A D é C que é letra C, mas vou analisar a letra D também. Letra D, ele fala o seguinte. CX e Y são primos entre C? Então, o MDC é o produto? Não. Lembra? O MDC entre primos é igual a um. É igual a unidade, lembra disso aí? Então, cavaleiro do letra C, realmente, tá? Agora, vamos aqui para a questão vinte e quatro, aí. Que para a nossa folha também não tem a vista, aí, né? Um erro aí na digitação, desculpa aí. A questão vinte e quatro, ele fala o seguinte, ó. A questão do subar especialista, ele te dá esses números aqui na forma fatorada, que é saber aí o MMC e o MDC. O MMC são os fatores primos comuns e não comuns e quem é comum elevado a seus maiores expoentes. Então, ó, o 2 é comum, tá vendo? O 2 é comum. Quem tem o maior expoente? 2 é terceiro. 2 é terceiro. Beleza? 2 é terceiro. O 3 é comum? É. Quem tem o maior expoente? 3 ao quadrado. 5 é comum? Não, mas não importa. Para o MMC, ele aparece na decomposição. Então, aqui eu já tenho, ó, 2 ao cubo, 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 9, 360. 360 aí. Beleza? O MMC, o MDC vai ser quem? Os fatores primos comuns de menores expoentes. Então, fica 2 elevado a 1 e 3. Então, aqui tá dando quanto? 6 aí. Beleza? 6 aí. Perdão, cara. Aqui é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado aqui. Aqui vai ser 2 ao quadrado. Tá? E tá ficando aqui, vai ser menor, né? Vai ficar com a área. É 4, 20, 180. Tá? Desculpa aí, tá? Olha na sua folhinha, verifica se é 2 ao quadrado. Eu acabei colocando 2 ao cubo, tá? Perdão. Então, ficou letra C. 180 e 6. Trouxe. Tá? Vamos lá terminar a folhinha. 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Ó, vamos lá? Estão 25 aí. Colégio Naval, acho que foi... Colégio Naval 2005 ou 2006, não lembro aí. De fato, o ano caiu. O algoritmo acima foi utilizado para calcular o máximo divisor comum entre os números A e B. E logo ele quer saber o seguinte, A mais B mais C, beleza? Ele quer A mais B mais C. Então, eu acho que hoje, só hoje, essa é o quê? Acho que é a quinta questão desse modelo. A quinta questão desse modelo aí. Só hoje. Olha só. Lembra, sempre daqui, cara pra frente. A fórmula é dividendo, divisor, quociente, mais resto. Então, aqui eu vou ter, ó, C dividido por 40, não é isso? Deu o quociente 2, resto 0. Então, C é igual a 40 vezes 2 mais 0. Então, C dá dano quanto? 80. C já vale 80. Beleza. Já vale 80. Pra achar o B agora, vou usar aqui a fórmula da B, divisor C. E esse C vale quanto? 80. Vezes o quociente 1 e o resto. Caralho, esse no resto é E. Mas E é aqui mesmo? 40. Tá? 40 aí. Uma vez 80, 80 mais 40, 120. Então, B é 120. Tá? Então, B é 120. Então, aqui, ó. Esse aqui foi 80, esse agora já é 120. E o D vai ser quanto, então? Então, D não vem pra cá, ó? D veio pra cá. Então, D é 80. Tá? Então, ó. Agora eu vou ter A. que é meu dividendo. Divisor é o B, que é 120. vezes o quociente, que é 1, mais o resto. que vale quanto? 80. Uma vez o 120, 120, mais 80, aí. 120 mais 80, dá quanto? 200. Ele quer a soma A mais B mais C. O A é 200. O B é 120, o C é 80. Quanto é essa soma? 400, que é a nossa resposta correta aí, que está em que opção? Vamos ver aqui. Cabalito, letra A. A, 400. 400 aí, letra A. Agora vamos lá na questão do curso de formação de cabo. Uma questão legal teória, que é bom que, tipo, se cair algo do gênero aí, você já sabe como matar ele. Ele fala o seguinte assim, multiplicando-se dois números naturais, não 1 por 3, o seu MDC fica multiplicado por 3, fica dividido por 3, aumenta em 3, não se altera. Então, olha só, eu acho que ele fica multiplicado por 3. Agora vamos ver se é verdade. Vou pegar um número qualquer. 12 e 8, por exemplo, 12 e 8. Beleza? Então, o que acontece? O MDC entre eles está ficando, ó, por 2 dá 6, por 2 dá 4, por 2 dá 3, por 2 dá 2. O MDC, eu não preciso continuar, porque o MDC entre 12 e 8 é 4. Agora eu multipliquei eles por 3, então eu fiquei com 36 e 24. Por 2 dá 18, por 2 dá 12. Por 2 dá 9, por 2 dá 6. Por 2 os dois não é, mas por 3 são. Então, ó, aqui dá 3 e aqui dá 2. Reparou? Apareceu 2 e o 2, e o 2. Então, ficou multiplicado por 3. Porque foi o seguinte, é aqui no som, eu peguei esse número aqui, eu multipliquei por 3 e isso por 3. Então, agora o 3 passou a ser divisor por um dos dois. Então, o novo MDC ficou igual ao valor que você multiplica. Então, ficou vezes o valor que você multiplica. Então, Sandro, se eu elevar ao quadrado também, por exemplo, se eu te dar um número assim, Sei lá, te dou um número 15 e, sei lá, 5, para você fazer o MDC, por exemplo. E eu quero saber, determina o MDC deles ao quadrado. Você precisa elevar o 15 ao quadrado, 5 ao quadrado, não sabe o que você faz? Você calcula o MDC e o resultado você eleva ao quadrado. Pode verificar isso que é verdade. Na sua lista 2, vai ter exercício desse tipo, então você sabe como proceder para ganhar um pouquinho mais de tempo. Então, ficou multiplicado por 3, que eu acho, se eu não me engano, que estava na letra Aries. Ficou multiplicado por 3. Aqui era 4, aqui ficou 12. Ficou 3 vezes aí, multiplicado por 3 também. Questão 27, vai até que, ele fala o seguinte, Um certo planeta possui dois satélites naturais, Lua A e Lua B. O planeta gira em torno do Sol e os satélites em torno do planeta. De forma que os alinhamentos, Sol, Planeta e Lua A, ocorrem de 18 em 18 anos. Sol, Planeta e Lua B, ocorrem de 48 em 48 anos. Se hoje ocorrer o alinhamento Sol, Sol, Planeta e Lua A e Lua B. Então, existe um período de tempo que os 4 ficam alinhados. Sol, Planeta e Lua A e Lua B. Os 4 ficam alinhados. Então, de quanto tempo isso ocorre? Então, cara, acontecimentos sucessivos é o que mesmo? MMC. Então, aqui eu vou calcular o MMC entre 18 e 48. Ó, por 2, 18 por 2, 9. 42, 48 por 2, 24. Por 2, o 9 não pode. Aqui dá 12. Por 2, 9. 6 por 2, 3. E o 9, deixa eu repetir. Por 3, dá 3. Aqui dá 1. Por 3, aqui dá 1. 1. Está satisfeito já. Então, aqui eu tenho 8. 8 não, pera. Deixa eu um pouco mais. 16 vezes 9. 9 vezes 16, dá o que mesmo? 9 vezes 6 primeiro. 9 vezes 6, 54. Fica 1, 4, 1, 5. 9 vezes 1, 9. 1, 5. 14. Então, a cada 144 anos, né? A cada 144 anos, os 3 ficam alinhados. Sol, Planeta, Lua A e Lua B. Beleza? Então, que opção tem 144 aí? Acabarei com letra B. Então, questão 28 da UERJ. Lembrando que MMC, MDC, pô, muito tempo que eu caia na UERJ. Aí no vestibular passado, o exame de qualificação, o primeiro exame de qualificação, ele foi e abordou esse tópico aí. Então, cara, para porque é uma linha de só vou estudar o que mais está caindo. Então, pô, caiu uma questão que o cara não praticou, não estudou, e a questão não era tão simples, né? Uma questão um pouco parecida com essa, não é tão simples assim. Não é só, calcula o MMC e acabou, tá? Muita gente não conhece que tem que fazer MMC nesse tipo de questão. Tá? Porque não estudou, não viu. Ah, porque não caiu na prova, não vou praticar. Mas o conteúdo tá no edital? Sim, eu vou estudar, tá? Vou estudar também. O UERJ. Vamos lá. É... O número de fitas, de vídeo, que o Marcela possui, está compreendido entre 100 e 150. Tá? Então, ela tem um grupo de fitas que vai do 101 até o 149, só que eu não sei quantas fitas são essas. Então, Marcela faz o seguinte, Marcela, ela agrupa, se ela agrupar de 12 em 12 fitas, né? De 15 em 15 fitas, e de 20 em 20 fitas, sempre resta uma fita. Legal. A soma dos três algarismos do número total de fitas que ela possui é igual a o primeiro. Primeiro, o mesmo detalhe que eu vou fazer nessa questão é o seguinte, Eu vou achar, eu vou achar o divisor comum dos três. O divisor comum dos três. Tá? Divisor não. O múltiplo comum dos três, né? Quem é o maior múltiplo comum dos três? Que está compreendido entre 120, perdão, entre 100 e 150. Beleza? Vamos lá? Eu acho que ela falou que ela agrupa de 12 em 12, e acontece um detalhe, agrupa também de 15 em 15, eu só não lembro o que o valor, acho que ela é 18 em 18, né? Não, de 15 em 20, 20 em 20. 12 em 12, e 20 em 20. Beleza? Vamos lá. Vamos decompor. Por 2, 6, o 15 não pode, o 20 dá 10. Por 2, 3, o 15 não pode, e a gente dá 5. Por 3, 1, 5, 5. Por 5 agora, 1, 1, 1. Apareceu muito todo mundo na satisfeita decomposição. Então, 2 vezes 2, 4, 60, não é isso? Olha só. Foi bom aparecer um tipo de questão dessa, porque aconteceu. O primeiro múltiplo, o menor múltiplo comum, né? Fazendo o MDC aqui, que apareceu logo de cara, foi o 60. Qual seria o próximo? Dos três ao mesmo tempo, 120. Só somar ele mesmo, 120. Qual seria o próximo? 180. Então, 180 supera 150. Então, eu sei que o número, o número de fitas que seria divisível pelos três ao mesmo tempo, pelos três ao mesmo tempo, seria quem? Os 120. Porém, não é 120 o total de fitas que ela tem. Ela tem um total de fitas, quando ela faz essa divisão, sobra o quê? 1. Sobra o resto 1. Então, eu vou somar esse resto 1 aqui, tá? Vou somar ele aqui. Então, ela tem 121 fitas, tá? Pode ver, se eu dividir 121 por 12, vai dar 10 e sobrar 1. Se eu dividir 121 por 5, vai dar 8 e vai sobrar o quê? 1 fita. Se eu dividir 121 por 20, vão dar 6 fitas e restar 1. Ela falou que sempre sobrava 1. O que ela falou. Deixa eu ver se é isso, Mestre. Para todo mundo. Deixa eu ver se foi em todos os casos e sobrava 1 mesmo, para a gente não namora ele. Ela fala o seguinte, ó. Sempre resta 1. Beleza. Bom, porque eu já fiz questão desse tipo, que era assim, por exemplo. Dividir por essa, não sobrava 1. Dividir por essa, sobrava 1. E quando eu dividir por essa, não sobrava nada. Tá? Nesse caso, eu fiz todo exemplo. Só que a Lerge não falou para ele. Ele pediu a soma dos algarismos aqui. Eu vou somar os algarismos. 1 mais 2 mais 1. Então, dá 4 algarismos. A soma aí deu 4. Né? A soma dos algarismos deu 4. Então, a opção. Opção letra A. 3. Letra B. 4. Então, gabarito letra B aí. Tá? Então, Sandro, por que deu 4 mesmo? Qualquer questão pedia. Que quando você achasse o número de fitas que a menina tinha, você ia somar os algarismos desse número. 1 mais 2, 3. Mais 1, 4. Beleza? Para fechar a nossa folha aí, a nossa lista 1, tá faltando a questão 29 e a 30 aí. Vamos lá executar ela. Vamos lá, galera. Faltando agora a questão 29 e a 30 aí para fechar. A questão 29, da Universidade Federal de Minas, ele fala o seguinte. O número natural N, N é o máximo divisor comum dos números. 5, é 756 e 2205. Então, a soma dos algarismos de N, né? Eu vou achar N e depois vou somar aqui os seus algarismos. Então, olha só. Dá para dividir por 2 os dois números? Não. Não dá. Mas dá para dividir por 3? Dá. Ah, Sandro, como você sabe, lembra da divisibilidade por 2? Por 3? Somos números, somos os algarismos. 2 mais 2, 4. 4 mais 5, 9. 9 divide 3? 5. Quer dizer que o 2.205 também divide. Aqui, olha. 7 mais 5, 12. Mais 5, 18. 18 mais 6, perdão. 18. 18 divide 3? Divide. Então, 756 também vai dividir. Então, por 3. Então, 2.205 por 3, dá quanto? 735? 735. 735, foi? 756 por 3, vai dar quanto? 252? 252. Beleza. Dá por 3 ainda? 10, 15. 15 é por 3? 735 também. Aqui dá 9, a soma também. 1 por 3. 735 por 3, vai dar quanto? 200 e quanto aí? 245? 245. Tá? 252 por 3. Vai dar o quê? 84? 84. Beleza. Agora, por 2 já vimos que não era. Aí foi 1 por 3. Agora, será que é por 5? Não. Esse aqui é, mas esse não é. Então, não vou, porque eu estou em busca de MDC. Então, agora, eu vou tentar por 7. Será que é por 7? Vamos ver. Sandro, uma regra por 7. Cara, olha só. Na hora das aulas de divisibilidade, a gente não falava regra por 7 porque era um pouco complicado. Tem uma regra nova por 7 aí, que eu li um artigo ano passado, que uma criança lá na Nigéria, fazendo um trabalho escolar, ele ficou também curioso porque não tinha uma divisibilidade por 7. Ele tentou algumas possibilidades, acredito eu, que ele não fez por um processo algébrico, acredito eu também, não sei, não sei ao fundo. Então, ele tentou, testou, fez método da tentativa, deu certo, matemáticos provaram que a ideia era verdadeira e não só pelo número que ele multiplicou, teria outros números também. Olha só, olha o que ele fez. Ele pegou, esse número aqui não tem dois algarismos? Ele pegou o último algarismo, tirou, e multiplicou por 5. 5 vezes 4, 20. Aí esse valor se soma com o número que sobrou, 8. 28. 28 divide 7. Se isso acontece, esse número é divisível por 7. Aqui, vou tirar a unidade. Vamos ficar sempre pela unidade. 5 vezes 7. 5 vezes 5, perdão, 25. 25 mais 4, 49, que é até a raiz quadrada da 7. Então, ele é divisível por 7. Então, os dois são divisível por 7, tá? Qual é a criança que fez isso aí? Fazer um trabalho escolar para o sexto ano ali. Vai lá na Nigéria, tá? Então, 245 dividido por 7. Vai dar quanto? Vai dar 30 e quanto aí? Vai dar 35? Confere, 35. Beleza. 84 dividido por 7 vai dar 1 vezes 7. Vai dar 12? Beleza, 12. Olha só. Daqui para baixo, não tem mais divisor comum. Olha só. 35 é por 5 e por 7. 12 é por 2, 3 e acabou. Então, o MDC está aqui. Então, o MDC. O MDC que ele chamou de N. É o nosso MDC, o N. É esses fatores que nós aqui. Vai dar 21, 63, 63. Então, o MDC deu 63. Mas não é isso que ele quer. Ele falou que N era um número natural, que era o MDC desses dois números. E após eu achar o N, eu tinha que fazer o quê? Que ele dividiu? A soma dos organismos. Então, 6 mais 3, 9. Então, beleza. Vou marcar a opção que tem 9. Que opção tem 9 aí? Gabarito letra C. Tá? Gabarito letra C. Então, a questão agora 30, ele fala o seguinte. É uma 30 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele fala o seguinte. Duas escolas X e Y decidiram organizar uma gincana estudantil, na qual os alunos devem formar todas as equipes com o mesmo número de componentes. Foram selecionados 49 alunos da escola X e 63 alunos da escola Y. Cada alunos devem participar de apenas uma equipe. Então, não existe assim um aluno que participou da equipe X e Y ao mesmo tempo. Não tem esse caso. Ele quer saber assim, o número de equipes participantes das escolas X e Y é... Então, olha só. Lembra? Tem que ter o mesmo número de pessoas. Esse detalhe é uma questão de MDC. Mas, para deixar bem claro, quando você calcula o MDC, você não está calculando o número de equipes. Em si, o número de alunos por equipe. Então, o nosso primeiro passo é calcular o número de alunos por equipe. Então, vamos fazer aqui, olha. 49 e 63. Por 2? Não, nenhum deles é. Por 3? Nenhum deles também é por 3. Por 5? Também não. Por 7, ambição. 49 por 7 dá 7. 63 por 7 dá 9. Aqui para baixo não tem mais. Então, o número de alunos por equipe é 7. O número de alunos por equipe é 7. Aí, ele quer saber o número de equipes, não é isso? Vamos lá. 7. O número de alunos por equipe. Ele fala o seguinte, olha. Ele fala, olha. Assim, o número de equipes participantes da escola X e Y não será? Ele quer saber o número de equipes. Vamos lá. Vamos dividir. Equipe X aqui. Escola X, perdão. Escola X. Vou dividir 49 por 7. Vai dar 7, vai dar 0. Então, eu formei 7 equipes aqui. 7 equipes. E ali já está a própria divisão. Aqui está até a resposta de mim. Quais são primos aqui? Entre si. 69. 63 por 7. Vai dar 9. É que vai dar o quê? 0. Então, aqui tem 9 equipes. 7 equipes. É que 9 equipes. Tá? Então, vou marcar uma opção que tem 7 e 9. 7 e 9 aí. Vamos lá. Tem a opção que tem 7 e 9. Então. Gabalito, letra A. 7 e 9 aí. Tá? Então, beleza, cara. Então, está aí a nossa lista de... É... Em ACDC finalizada. Pergunta, cara. Tem aluno que me perguntando bastante aí. Chama dúvida. Eu gosto assim. Gosto que não tem dúvida. Eu vou perguntar. Tem que perguntar. Não pode ficar com suas dúvidas, cara. Como saber se você está com dúvida ou não? Você tem que me chamar, cara. Tem aluno que me chama aí sempre. Em qualquer horário, está me chamando aí. Se eu demorar atender um pouquinho, que eu devo estar gravando ou fazendo outra coisa. Assim que eu visualizo, eu respondo. Entendeu? Pode perguntar a galera que andou perguntando. Assim que eu visualizo, eu vou lá e respondo para você. Tá? Então. Na aula de sexta-feira, vamos abordar matrizes. Tá? Matrizes aí. Vamos conceituar. Vou fazer no mesmo esquema de hoje. Né? O que eu fiz no esquema de hoje? Coloquei o conteúdo teórico. Deixei você tentar fazer o exercício. Esperei um pouquinho e postei a lista resolvida. Então, o que acontece? Na sexta-feira. Vou postar a lista de exercício, mais o conteúdo explicado em vídeo. E no sábado, e no sábado eu posto a resolução dos exercícios. De matrizes. Beleza? Então, um forte abraço para vocês aí. Bom estudo aí. Tchau. 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 Tchau.